Oi gente, eu sou o Pepe e eu sou o papai e hoje a gente tá jogando Super Bad Adventure Isso aí galera, hoje é Noob vs Pro na fase do Tristop, vamos ver quem é melhor agora, como o Noob se comporta e como o Pro, né, passa a fase, então o Pepe hoje quer começar com o Pro, então vai lá Pepe, Pro, vamos lá, o Pro é Pro, 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 Começou, olha tudo, pro outro lado também, olha lá, tu não olhou, você não olha, daí fica procurando e depois não sabe onde tá, tem que olhar bem, vai lá agora desce, porque não tem nada, também não, agora vamos descer, já que tá isso aí, olha primeiro cara, um, achei, isso aí, olha atrás da casa, então, ali ó, viu, achei chegando, já entra aqui, aqui, vamos ver se tem alguma coisa, não, vamos lá, falta só um e não passou nem um minutinho ainda, olha aí nessas casas, vai lá então, vamos lá, vamos ver se o Pro realmente é Pro, não tem nada, vamos ver aqui na frente, nada, vamos ver aqui, ai, vamos lá em cima, isso aí, vai lá, esse Pro não consegue nem subir em cima da plataforma, não, porque faltava um bloco, não tem nada aqui, vai lá, agora você atravessa e sobe lá pro outro lado, vai direto pro outro lado, vamos ver então agora se o Pepe consegue achar o último, lá em cima tem que ir agora, já fosse lá né, e se o que? pro outro lado tem que ir agora, vai vai, então vai lá to vendo lá, olha ele lá no canto lá, também tô vendo? já vi ele lá, olha ele lá, é ele? é ele, é ele, é ele, eu acho que é ele é ele, que a gente foi noob, vai lá, vamos ver então, é ele? não vi não, é não? está voltando para o mesmo lugar carinha, é isso ai que é o único lugar, eu acho que é né a gente passa batida e não vê olha lá atrás da chaminé, nem viu cara, tu passa correndo e não vê nem te avisa, tu não procura direito, deu quase 3 minutos vai lá, mas é bom que eu venci 2 e 53 praticamente galera, agora nós vamos com noob, e galera agora nós vamos com o noob para ver quanto tempo o noob leva o pro levou 2 minutos e 49 quero ver esse noob agora quero ver se o noob vai ser mais rápido que o pro vai lá noob, sai procurando ai tudo o noob ta indo lá, já achou o primeiro não tô achando que o noob vai dar um baile no pro em cara não é mais um ali? não tem mais nenhum ai não tem mais nenhum ai? é umas coisas que soltam ai a gente acha não foi olhar a vestinha ai de novo noob safado galera é mas o noob achou o primeiro mais rápido do que o pro em será que o noob vai ser mais rápido? ai não vai lá no iglu vai lá em cima da árvore nossa o noob já achou o pro nossa esse foi pro noob ta muito fera agora lá perto do iglu vai lá em cima da árvore nunca tinha visto cara também não olha dentro, olha dentro ali eu acho que o noob vai mais pro aqui aqui olha ali dentro o que eles tem ai olha se ele achou agora ai cara o noob ganhou o noob nossa o noob hoje vai cara detonou o pro em um minuto e pouquinho nossa metade do tempo o noob galera detonou o pro o noob o noob o noob detonou o pro galera o noob o noob agora hoje nós vamos até jogar com o noob lá na fase da casa gigante o noob o noob o noob bora lá jogar bora lá o noob hoje detonou o pro então o noob vai pegar agora falta o crogo é? porque eu já vou na mesa pego o noob eu não preciso ir na mesa cara tá maluco hoje eu tenho que pegar o pepe ficou tão empolgado com o noob que ele tá até viajando ele não sabe nem o caminho direito galera tem que ir lá em cima o crogo ainda pegou? não já lembra que ontem nós jogamos essa fase no vídeo anterior e faltou só o crogo e o de 175? não sim senhor pode ir lá pegar que não foi pego ainda ah o da casa não foi pego qual? dessa casa dessa casa aí também não? já 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 foi lá só o do crogo falta só aqueles dois 175 moedas e o crogo então já começa a pegar as moedas aí não dá pra passar batido tem que pegar as 175 moedas queridão não claro sim senão tu não consegue salvar aquele urso ó a gente já matou ou já falou? não querido tem um que tem que pegar 170 moedas lembra? mas aquele não é? você vai pegar o do crogo? tá então vamos lá vamos pegar o do crogo hoje o pepe tá empolgado ele quer curtir a vitória do do não não é isso do noob o papai tá brincando com vocês o pepe tá curtindo a vitória do noob galera coloca aí o noob detonou coloca nos comentários o noob também detonou até a chica detonou sabe o que me ajudou? ó não falei que falei que não cara você é teimoso teimoso garotinho leva até o noob pra ver as tartarugas ninja depois depois só depois do crogo olá crogo eu conheço o nosso amigo noob hoje ele foi o grande campeão do desafio noob 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 é agora eu quero ver noob na saliva vamos ver se o noob agora vai lá não faz assim coitado do noob vai lá só pra curtir a vitória de caimento é boa tá doido nem caimento vitória de caimento é boa não então vai lá agora falta quase só falta mais um oh esse ai não foi o noob esse ai não foi o noob não eu peguei a outra sendo cabeçudinha não eu que caí é que feio coitado do noobzão ali o noobzão tem que tratar aquele com carinho hoje ele foi o grande campeão com carinho ele foi o campeão detonou o prolo o prolo estava lá todo marrento metido de dourado e e ganhou perdeu e perdeu pro noob vai lá vai lá quero ver você tem que escovar seus dentes tá crogo o crogo precisa ir no dentista é vai lá então vai lá salvar o urso oh pessoal não se esquece de comentar papai noob papai noob campeão pp pro perdedor só sei vamos lá agora 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 papai vai embora opa queria fazer uma coisa o que bater e passar antes fechar assim vai lá quero ver se tu consegue desafio agora bate corre oh tem que bater antes cara bate oh meu ah não deu agora não consegue é mais rápido que você garotinho claro que eu já pensei uma estratégia então vai lá não isso não é não 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 vai 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 para de inventar moda não consegue não consegue vai 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 embora vai lá vamos ver vamos ver então agora galera as tartarugas lindas né para dar as congratulações ao noob campeão ui ui que mergulhado o noob não sabe mergulhar cara não sabe nadar vai 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 lá vai lá vai lá vai lá noob vai lá vai lá vai lá mas tá tudo numa barrigada agora noob Mostra a tua força Mostra a tua força, Nubi Aí, ó, aí, ó Já é os tratarrugas ninjas Tem direito até a comer uma pizza agora Ele vai comer, você como? É só deitar ele Assim, ó Dá um mergulho, ele come a pizza, ó lá Beleza, ó Vai lá agora, vambora Ele quer comer, ó Ele tem que comer Porque ele é o campeão, pronto, ele já comeu Então vambora Ai, que delícia, até fiquei tão gordo O Nubi hoje tá felizão Que hoje ele é o campeão da rodada Ó, pro Nubi, ele vai tá quase Vamos ir Ô Nubi, eu quero falar uma coisa Você Sabe jogar Roblox? O Nubi não joga no Roblox Ah, ele só joga Bear Ele é um urso E só joga Bear Ursinho Ai Chega Cala, vambora Vai lá Chega O Nubi tá doidinho hoje, galera Nem ele acreditou que o Nubi derrotou o Pro Chega, Nubi Eu quero briga Eu quero ver Agora o Nubi tá mais Nubi que o Pro O Pepe tá até achando que vai achar uma passagem secreta agora com o Nubi É, Pepe? Não, é mentira É mentira O Papai tá brincando, tá? O Papai tá brincando, tá? O Papai tá brincando, é verdade Nem o Pepe acreditou que o Nubi ganhou Aham, não acredita Só porque a tia tão quente Porque tá tudo ligado Não, mas não tem como desligar, né? Tem? Não, né? Não tem, não, não mente Só quebra Não mente, não mente Ele vai morrer Não, não faz assim, coitado do urso Quando eu passo Não faz, cara Que feio Que feio Que ele é tão Nubi, olha ali Você tá com dor de vida É você que tá sacaninha Tá fazendo isso com ele Nossa Senhora, Papai É você que está jogando Não, eu não Aham, não, não Papai fala isso E pessoal O vídeo vai ficando por aqui Tchau, tchau Gostei O próximo vídeo Vamos lá Beijinho Tchau, tchau galera Hoje foi o dia do Nubi Tchau, tchau Tchau, tchau